A Bete Correia luta agora no dia 1º de agosto no Rio de Janeiro no FC 190. Bete, como é que está a preparação dessa luta? Eu acho que agora está todo vapor, estou num ritmo muito bom, então eu tenho uma disciplina muito severa, eu acordo sabendo já o que fazer, vou dormir, já com a minha agenda de dia seguinte totalmente planejada, com o tipo de alimentação certa, então eu estou treinando bastante, estou bem preparada, a Ronda não vai ter medo dessa vez não, e eu vou deixar esse cinturão no Brasil. Como é que você está se sentindo sendo a primeira brasileira a lutar pelo título? Eu acho que é um sonho, eu sempre quis fazer uma parte da história do Brasil, eu acho que isso é uma oportunidade, eu corri muito atrás, eu pedi muito a disputa desse título, eu fui duas vezes abençoada, consegui a disputa de título, isso é na minha casa. Você se surpreendeu que a Ronda escolheu lutar no Brasil? Como o meu caso com a Ronda é diferenciado, porque é mais do que esportivo, é pessoal, porque realmente houve farpas entre a gente, eu chamei ela mesmo para o combate, porque ela está com o meu sonho, ela está com um título que eu quero para mim, e realmente eu joguei a isca e ela mordeu. Gostei bastante dela ter escolhido aqui, estava na minha zona de conforto, me instigou mais. Tem tido uma provocação entre você e a Ronda muito grande, você começou batendo nas meninas que ela treina, e chamando ela para pedir o título, como é que você faz para não deixar o seu psicológico afetar? Ela falou que queria me humilhar na minha casa, só que assim, humilhar não vai, então eu sei o que é que é ter garra, eu sei o que é você tentar conseguir um patrocínio aqui no Brasil, que é muito difícil, eu sei o que é ter força de vontade. Me fala um pouco como é que está os seus fãs, como é que é a garra que eles estão te dando, o apoio que eles estão te dando para você para essa luta? Pois é, eu sempre fui a zebra da história, desde o início, nunca apostaram muito em mim não, só mesmo o meu coração mesmo, minha mãe, minha irmã, são as pessoas que mais mergulhou de cabeça assim, não, você consegue, você é foda, você é super, para mim você é uma super mulher. Bom, e você já parou para pensar, quando você ganhar, como é que vai ser isso? Como é que tudo isso vai se tornar e vai ser diferente do que é hoje? Nossa, na verdade eu só penso em vencer, eu não estou pensando em nenhum pós, o meu objetivo agora é conseguir esse cinturão de toda forma, né, depois é manter ele. Agora o meu foco é treinar mesmo, é tentar fazer o máximo de mim, eu acho que Deus já me abençoou me dando essa disputa, né, agora é comigo. Bet, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui, adorei a entrevista, a gente se vê agora no FC 190, dia 1º de agosto no Rio.